Ela é camper, ela é tímer, ela vê a tela do namorado Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no murder, gente, de unicórnio Comentei nos comentários a nota que vocês dão para a minha skin Eu achei ela bem fofinha Tome, garoto! Vai ficar me olhando, é? Eu achei ela bem fofinha, gente, ainda mais quando eu coloco o zen aqui Dá pra ver as patinhas, ó, que fofinho Enfim, meus amores, vamos lá! Vamos arrasar esse povinho aqui legal Do murder! Meu Deus do céu, morre! Meu Deus! Mano, que garoto infernal! O que é isso? Ninguém morre aqui! Aí, consegui matar dois, vou equipar aqui o ghost E vou matar um garotinho que eu vi que ele está com uma gun Ó, 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 ó Meu Deus, calma Meu Deus, a garota aqui, ó O que você é? O que é isso? Meu Deus! Ai, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Meu Deus, matei ele com o meu hitbox absurdo Né? Porque nem eu sei como que eu matei ele dessa distância Não sei se tem alguém aqui atrás Não, não tem ninguém Vamos ver aqui Eu vou andar com a facada não mesmo, gente Não estou nem aí Ó, vou ver se alguém... Ui! Matei! Aê! Nossa, GG! Na primeira partida já... Nossa, já lacrei aqui todo mundo GG, mano! Sou murder, gente! Vamos ver se essa skin vai me dar sorte Vamos ver por quê Sorte eu já tenho, né? Porque eu sou muito pró Agora eu vou equipar aqui o ghost Pra conseguir matar... Ó, o murder já... O xerife, na verdade, né? Já está solto aí Aí morre baconzinha Agora eu não sei quem é... Ai, meu Deus, tem uma pessoa ali atrás E é logo o quem? O xerife Eu vou esperar ele vir aqui, mano Ou eu equipo o ghost? Não sei, eu acho que eu espero o ghost, hein? Equipei Ai, meu Deus, ele atirou Será que ele sabe que eu estou com o ghost? Meu Deus! Gente, eu acho que ele está em carro com alguma pessoa Como assim ele sabe que eu tenho o ghost, cara? Ah, não Não, impossível isso Não, mano Ele... Nossa, o que é isso, véi? Ah, mano, eu vou matar ele com prazer ainda Nossa Era outro chato Vagabundo! Vai, vagabundo! Ó, ó, ó Ó, pra isso! Sou infeliz Sou infeliz Ó Mano, eu vou matar ele Eu vou matar Gente, ele está de carro Eu acho que ele está vendo, na verdade A tela de outra pessoa que morreu Porque não é possível Ele acerta Ele... Na verdade, ele atira Pô Sabendo onde está Ó pra isso Mano, você vai morrer, tá, garoto? Vai morrer Você acha mesmo que vai me matar? Gente, tenho até medo desse garoto, viu? Eu, hein? Garoto idiota Calma, calma, calma Ele vai ver! Toma, garoto! Gegê! Tome a cara Vai ficar vendo onde eu estou, é? Não vai, não Bora lá, meus amores Que eu estou com a Gun Ih, eu estou com medo Porque eu não faço a mínima ideia de quem é Eu acho que é uma pessoa Sem efeito Ou seja, não é aquele garoto lá com efeito de fogo Porque eu escutei uma facada E não tinha barulhinho de fogo Então, ou é o Bacon Ou a Bacon é essa garota Ou é Danilo Aí eu já não sei Ó, 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 ó Ai, meu Deus Essa garota aqui Que foi, garota? Que foi? Ah! Ai, eu errei Não Não, calma Tu vai ver! Não, não Que isso, Tisse? Que isso? Tô errando Calma, vai que ela tem ghost, né? Nossa, eu vou sair daqui Nossa, gente É ela É ela que estava vendo O garoto estava vendo minha tela por ela Certeza, mano Porque eles estão com a skin parecida, né? Ai, garota Eu sou a capeta Fica pulando mais tudo Toma! GG! Eu sou a melhor de todas Aí, ó Eles são amiguinhos Tá, gente Eu sou alguma coisa Mas por via das dúvidas Eu vou usar aqui o raio-x Ah, eu sou Essa xerife Que ódio Tá, tem muita gente aqui Que que é isso? Mano, o cat me dá medo às vezes Acho que é aquela baconzinha ali, viu, gente? Olha esse garoto Acho que é esse garoto Ele tá muito suspeito Ele tá andando pra lá e pra cá Que louco Ai! Eu não sei quem é Quem que é, pelo amor de... Ah! Ai, garoto estranho Ele veio pra trás de mim Que que é isso? O povo vem sem medo Gente, não Eu vou surtar Eu vou surtar Que seu idade é esse Credo Poxa Vou ficar só de olho Quem vier pra trás de mim, ó Pra cima de mim É o Murder E eu vou atirar sem dó Eu não sei, mano Eu não sei São muitas pessoas Ninguém tá fazendo nada Saber quem tá pulando O garoto ali tá andando pra lá e pra cá Com o efeito foguento dele A garota tá só existindo Danilo e Cat estão Sei lá o que Ainda tem esse garoto aqui Rapaz, ainda tem esse garoto Ei, garoto Ah Ah, tá Gente, aquele garoto vai pra cima Todo mundo vai pra cima É ele Ah, não Rapaz, eu vou te dar um feixe agora Você não tá preparado Toma! Vai, me foca Vem me focar, garoto Vem Pra ver se você consegue GG, mano Você sabia que 84% das pessoas que assistem meus vídeos Não são inscritas? Por favor, dá aquela moral Se inscrevendo no canal E vem muito vídeo legal por aí Além de você estar me ajudando muito Chegar ao 100k E conseguir um vídeo star Essa skin tá me dando, tipo, muita Muita sorte, gente Eu sou murder, cara Ó, eu vou matar essa garota aqui Vou equipar o ghost, né? Porque eu tenho medo de alguém vir aqui E me matar Vai que, né? Ai Bacon! Ai, matei Matei a Bacon Aquele garoto ali Eu tô com medo dele ser algo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Matei uma Bacon Que não tem nada a ver com a história aqui Ai, meu Deus Ela era xerife Ela era xerifona Ó, ele subiu ali Na ventilação Na tubulação Sei lá Agora Vou vir aqui Porque eu tenho certeza que deve ter Umas 30 pessoas indo pra cá Morre, Danilão! Morre, Danilão! Tá Ai, que susto! É cat aqui! Tá Eu vou equipar o ghost Não, não vou equipar o ghost, não Eu vou pra cima mesmo Sem medo Ó Equipei o ghost Que eu vou matar essa garota aqui Você acha que vai me matar, né? Você acha que vai pegar a gun Vai lacrar E o namoradinho dela Tenho certeza que tá por aqui, gente Ai, meu Deus do céu Eu não sei onde ele tá Provavelmente ele já deve ter pegado a gun Ai, meu Deus do céu Olha, ele tá escondido, né, gente? Não sei Tem doido pra tudo nesse jogo Eu vou equipar o ghost aqui Calma Equipei o ghost Pior... Ai, gente Eu esqueci que ele tava vindo na tela da namorada, gente Mas eu ganhei! Eu ganhei! Porque a Tizinha Pro é perfeita Perfeita e ganha tudo Gente, peguei a gun E a murder é uma das pessoas de toquinha, mano E eles são... Eu acho que são timers Não sei Ai, não Gente, eu tô errada Sai! Toma! Ah, vai fazer time lá no lobby, garota Aqui não GG Tô com uma sorte, viu, gente? Eu vou aproveitar essa sorte que eu tô tendo Sou xerifona Eu queria ser murder Eu queria, mas tudo bem Eu também aceito ser xerife Ou pegar a gun assim e ser hero E arrasar Tô aceitando tudo, gente Contanto que eu não seja inocente Tá tudo ótimo Tá tudo maravil... Eu escutei uma facada O que é murder? Eu não sei Ai, meu Deus Ah, aquele loirinho Eu tenho certeza Ele tá seguindo as pessoas ali, ó Ele tá seguindo a garota Ai, eu acho que é ele Mas eu vou ter certeza Vou esperar ele mostrar a faca Ó, eu vou descer aqui Pra conseguir ver tudo melhor Ou será que eu atraio aquele loirinho Porque eu tenho quase certeza que é... Gente, facadas Socorro Quem que é? O que que... Gente, essa garota fica falando um monte de coisa Que eu não entendo Ela pode estar me xingando horrores Aco Tá vendo, gente? Ela é maluca O que que ela tá falando? Eu, hein? Eu tô... Eu quero ir lá, mano Não é o garotinho ali Pode ser o loirinho Que ele também entrou ali Ou pode ser o namoradinho dela Ou pode ser ela Gente, muitas possibilidades Eu acho que é o loirinho, mano É o loirinho, é o loirinho É o loirinho Mano, eu vou atirar no loirinho Não, eu não vou atirar no loirinho Eu vou tentar É... Chamar a atenção dele Vem, garoto Vem cá Eu quero ser a sua amiga Vem cá, poxa Isso Vem cá Meu Deus Essa mãe não sabe nem fazer parkour Ó, gente Esse povo é maluco Aí quando vem a Danila ali parado No elevador Ia ser muito engraçado Mano, eu vou atirar nesse garoto Será? Cadê a Cat? Cat será que é morda? Porque eu não a vi até agora Ou ela pode estar morta, né? Ó, ó, ó Facada É ele É ele com toda a ser... Sou morda, gente O meu objetivo é matar os dois garotos de toca Porque eles são insuportáveis Então eu vou focar eles mesmo Sem dó Sem dó, galera Calma Que eu peguei a faca na mão sem querer Então eu não faço a mínima ideia, gente De quem é xerife Então eu tô... Eu tô ferrada A gun A gun Oh my gosh Eu acho que é o carinha de toca, mano Ah não É Danilo Ai Que que é isso, Danilo? Querendo me matar, cara? Ó, matei o de toca Agora Meu objetivo É matar o outro de toca Que vai ser difícil Ó, eu vou fingir que eu vou dar... Ah! Danilo! Capeta! Ó Danilo vai morrer Porque eu sou a melhor do mundo Din, din, don Din, 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 don Morre, Danilo! Meu Deus, Danilo É um capeta, viu? Gente, esse garoto aqui é o mais capeta de todos Gádio! Ó pra isso, mano Ele fica vendo a tela da namorada Da amiga, sei lá Não me importo Ó Morre, Danilo Morre Morre logo Morre que passa Morre, Cat também Ai, vai tentar pegar a gunzinha Quer tentar pegar a gunzinha, meu amor? Ah, mas você não vai, não Você não vai Era bom eu ter armadilha nesse momento, cara Que eu botava ali na gun Eu ia pra cá Ele pegava E era GG Ele viu que eu peguei ghost Mano, olha que coisa irritante, cara Olha que coisa irritante Ele tá aqui Mano, ele tá aqui Morreu! Morreu! Horrível! GG! Hahaha Alá, camper! Alá, camperzona! Vai, garota! Cadê seu amiguinho pra pegar a gun? Ai, agora ele não vai, né? Gente, olha o camper Safada Timer Ela vai matar Danilo, eu acho Ah, eu vou pegar aqui Ah, não dá, mano Ela fica camperando Que desgosto de ver essa gameplay Dessa garota Que desgosto Ela é tudo que vocês podem imaginar Ela é camper Ela é timer Ela vê a tela do namorado Mano Que coisa feia Toma! GG! Easy! Achei muito easy Mas bom, gente Comentem nos comentários A nota que vocês dão Para a minha skin Eu estou apaixonada Nessa skin Fora que ela me deu muita sorte Nesse vídeo, gente Eu fui manda Fui xerife Fui hero Se eu não me engano Enfim Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E torne-se membro Um grande beijão E fui! 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 Obrigado.